O meu nome é Albertina Xavier, sou mãe, mulher e empresária. O mundo dos negócios é um desafio de todos os dias, mas é também uma parte importante da minha vida, onde eu me sinto realizada. Comigo está o banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar.